Música Essa parte aí engrossou de uma maneira muito Essa particularmente parte de eu Mas o Guru tem essa língua arista Deu sembrar que frio, por quê? Eu admiro como é que o Guru tem esse vocabulário, esse falange, falangeta Ainda mais vêm dizer que não é o melhoria ao Animais de Deus em Braca For real da Temporusca Não faço a Isária O Pimpogaro já tá aí na Ibufa e na Idó Por isso que eu faço o São Terras do Jambal e Ocha A decisão melhor Você sempre faz assim Você sempre faz assim O Senhor não era o Labo before O Guru não era o Labo O Guru já é este deus O Guru já é este deus Se só a Gorilha que ele tá escrevendo Se só a Gorilha que ele tá mostrando é um persistencial Porra, porra Porra porque aquele foi o que eu falou que eu estava todo o Pimpogaro tava ali Tava ali Tá exato de uma nada, mano E tá aqui o Guru O Guru não é assim Me dá mais Eu sei o que vai lembrar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau